E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pois é galera, achamos a rabeta, olha aí ó, a minha bicicleta aí. Aqui a rabeta aqui ó. É, rabetão. Pois é, vamos botar ela hoje, vamos mostrar pra vocês como é que vai ficar. É nóis, vamos que vamos, vamos lá. Tô fazendo aqui o limpo, pra botar as ferramentas aqui pra dar início ao trabalho. Olha só. Peguei arame, que eu tenho certeza que vai precisar pra prender a rabeta no garupão. Tem arame aqui, alicate. E outras ferramentas aqui, como a serra, que nós vamos ter que aparar a ponta, né Tássio? Porque como a bike é pequena, e a rabeta vai ficar muito grande pra ela. Então tem que serrar mais. Olha, eu vou mostrar pra vocês a rabeta, bem de pertinho. Aquela aqui, galera. Aqui ó. Nossa mano. Ó. Então, né, grandão na zona. Achamos na oficina. Olha só como vai ficar mais ou menos aqui. Só pra ter uma base. Olha aí, abaixa aí. Vem cá comigo, olha só. Fica lá amigo, fica lá. Abaixa aí. Olha aí, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, entendeu? Então no caso eu já vou cortar bem aqui, ó. Vou cortar aqui. Isso aqui, olha só. Não dá. Fica feio e não dá. Nós que empinar já pega logo. Então nós vamos cortar aqui, né? Não é não, Tássio? É. Vamos cortar aqui, mais ou menos. Depois a gente aparece aqui. Primeiramente é segurar ele aqui, ó. Aí depois nós vemos aqui também. Vamos tirar a garupa. Vamos. Eu tô com uma ideia aqui. Tô querendo botar... Se botar só o arame aqui, ó. Se botar só o arame aqui segurando a rabeta no garupão, é capaz de raspar, entendeu? Sacudir tudo aqui e cair. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Tô com uma ideia aqui, brilhante. Vou tirar o garupão. E esses dois ferros aqui, ó. Esses dois ferros aqui da garupa, eu vou fazer eles atravessarem aqui, ó. Pra ficar mais seguro, né? Não dá, Tássio? É. A essa ponta aqui, eu vou amarrar aqui em cima, ó. Eu cheguei a pensar em deixar assim quase inteira e fazer um furo bem aqui, ó. Pra botar o canote aqui dentro, ó. Viu, Tássio? Mas aí eu não vou botar o canote aqui dentro porque vai ficar muito feio isso aqui tudo, ó. Entendeu? Fica muito feio. Então no caso é daqui pra trás. Então primeiramente corta logo aqui, ó. Corta ela. Olha só. Olha só no mundo. Olha aí. Agora vamos ver aqui como vai ser mais ou menos. Olha aí, ó. Furar logo aqui. Olha aí. Fiz dois furos. Uma aqui. Outra aqui. Ver se dá certo ali. Um garupão. Bora ver aqui. Vou tirar aqui agora. Fica massa. Vem cá. Vê se dá certo aqui. A gente entrou. Nossa. Vou botar em pé aqui agora. Só vai ter noção aqui. Fica top. Calma. Tá longe ainda. Tá longe ainda. Vai demorar mesmo. Deixa eu ver como vai ser o sistema aqui. Assim. Assim. Só uma base aqui, ó. Seguro já tá, olha aí. Tá mesmo. Olha lá embaixo dela. Agora eu vou. Olha aí. Isso, né? Aí, ó. Olha aqui, meu zão. Olha aí galera Olha como ficou Cabetão Eu pensei em amarrar uns arames aqui Bem aqui Aqui e outro arame aqui Mas não vai ser necessário não Não amarrei nada Só os furos aqui mesmo Está bem forte Porque os furos Só fiz um furinho como vocês viram Aí quando entrou já entrou forçado Aí está bem seguro Entendeu Dá para raspar Entendeu para cima Aí não sai Está ótimo, do jeito que está aí está ótimo Aí eu estou achando Que vai ser necessário cortar um pouquinho É mesmo O que você acha Corta ou deixa do jeito que está Melhor cortar um pouco Cortar, porque é mais bonito É E aí onde é Quer ser, aqui? Pode ser Aqui então Reta aqui Beleza Bora lá Rápido 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 Não, porque esse aqui vai ser raspado mesmo Não é Tassio É Está uma maravilha aí Olha aí Filma de longe aí Daí Vai lá Tá bom Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Grava aí Nós estamos no terno aqui abandonado galera Porque tinha muito barulho lá Porque tinha muito barulho lá né Tassio É Aí não tinha como a gente gravar Olha aí Olha aí Bola ali fora Vai lá Nós entramos pelo ali ó Entramos pelo buraco do muro Bora lá Bora lá Bora rapaz Bora ver ali Tá raspada logo lá Me pincha Tá dez anos Ficou boa demais isso aí Consegue sozinha? Sim Dá uma força aqui Vai lá Passa aí De boa Vai Levanta aí a frente Só a frente Isso Bora aí Puxa o grau aí Um grau caprichado Capricho Ih Vai estar aprendendo Beleza Desce aí Aê Aê Vai aquela raspada Cadê? Aê Bom demais Já era Já era Tá adontado Aê 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 Desce aí Naquela raspada Aê 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 Valeu Aí galera Se você gostar desse vídeo Deixe seu like Inscreva no canal É nóis É nóis É nóis Tamo junto Se pega aí galera No canal do Tassos É nóis 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 É nóis